Vamos lá então, Alfredo Neto chega com mais informações pra gente do setor policial, porque teve boca de fumo fechada aqui em Três Lagoas. Alfredo Neto, bom dia pra você novamente. Olá, bom dia Ana, bom dia a todos que se acompanham novamente. Isso mesmo, a Polícia Militar e Polícia Civil fizeram limpa, duas bocas de fumo fechadas, um carro furtado recuperado. Vamos começar pelo carro, que é rapidinho. O carro foi furtado por volta das 4 horas da manhã, na rua Igi de Tomé, lá no bairro Jardim Alvorada, e às 4h30 foi recuperado pela Polícia Militar, lá na rua Itaciu Pereira Martins, no bairro Parque São Carlos. O veículo Fiat Strada havia sido levado da garagem da residência, e assim que percebeu, o proprietário ligou pra polícia, e uma viatura da Rádio Patrulha localizou o carro abandonado na rua Itaciu Pereira Martins, e devolveu para o proprietário sem grandes danos. Ana, a Polícia Militar, fazendo rondas pela rua Bernardino Mendes, no bairro Santa Luzia, conseguiu fechar uma boca de fumo após flagrar um rapaz fumando maconha. Rapaz de 23 anos, que estava fazendo uso do entorpecente em frente da casa, os policiais estranharam, resolveram parar ali, fazer uma verificação, e descobriram que no bolso dele havia mais algumas paradinhas, tronchinhas de maconha. Durante uma vistoria no imóvel, os policiais descobriram que lá havia balança de precisão, plástico filme para embalar a droga, além de dois tabletes, um com 326 gramas de maconha e o outro com 68 gramas da mesma droga. Rapaz de 23 anos, recebeu voz de prisão, foi levado pra DEPAC e depois para o Presídio de Segurança Média. E já no finalzinho da tarde, a arte foi por conta da 2ª Delegacia de Polícia Civil, que fechou a boca de fumo do Mamaboi. Esse é o apelido do traficante ali no bairro Vila Piloto, que vendia em torpecente ao lado da escola Padre João Tomes. Nas proximidades da escola, o rapaz de 23 anos, que estava com a boca de fumo ativa, estava sendo denunciado pelos vizinhos, que, incomodado com a movimentação de viciados em drogas, ligaram para a Polícia Civil e passaram a informação de que a boca de fumo do Mamaboi estaria funcionando, ativa e com grande fluxo de usuários. Os policiais civis começaram a fazer uma campana e verificaram ali a movimentação de viciados e, durante uma abordagem, foi pego uma quantidade de entorpecente com um usuário que confessou ter comprado a droga no local. Ao ir fazer a verificação, os policiais conseguiram encontrar na casa do rapaz de 23 anos um tablete com 541 gramas de maconha. O rapaz de 23 anos, que já havia cumprido pena no sistema prisional paulista pelo mesmo crime, tráfico de drogas, agora ficará no sistema prisional suma com grossense, onde irá responder pelo crime de veda de entorpecente. E duas bocas de fumo fechadas no mesmo dia pela Polícia Militar e pela Polícia Civil, evitando aí que novas pessoas venham fazer parte do mundo do crime ou que algumas pessoas continuem a se entorpecer e cometer alguns crimes, como furtos, violência doméstica, entre outros. Lembrando que a maioria de todos os crimes que a gente noticia aqui estão ligados direto ou indiretamente com o trato de drogas. Os furtos são os viciados que querem se manter no vício. E, é claro, os roubos é para os traficantes financiarem e conseguirem comprar o entorpecente para vender nas bocas de fumo. Ana, essas foram as ocorrências de maiores lutas. Só para finalizar, ontem teve um assalto, um taxista que pegou a corrida aqui na rodoviária e ia levar a passageira até o Haiti. Ela mudou a rota, pediu para levar até o bairro Vila Aro, chegando no cruzamento com a rua Allan Kardec. Esse taxista foi assaltado pelo namorado dela e mais dois homens que roubaram um celular, uma maquinha de cartão. O caso esse está sendo investigado pela terceira delegacia de polícia. No mais, informações é no JP News, também no TVC Agora e no Pulseiro de Prata. Uma ótima manhã para você, para o Fernando e para todos. Ana. Tchau, tchau. Tchau.